Vamos agora, estou correndo aqui atrás do meu tempo, falar um pouco sobre infraestrutura. Se eu tiver tempo, vou falar também sobre esgoto. Mas olha só, aqui também acesso à água de qualidade. Olha que indicador importante. Aqui nós estamos falando da população brasileira. Tudo isso que eu estou apresentando são dados do IBGE, tá? Não é dado que a Tereza produziu ou que a gente no PT tenha produzido. Tudo o dado da PNAD e IBGE, portanto, o dado oficial, quem quiser ir lá nos microdados ver. Esse trabalho está publicado já faz mais de dois anos, nunca foi contestado. Acesso à água por rede geral, por poço, por canalização, por cisterna. É disso que nós estamos falando. Quando começou o nosso governo, 88% da população brasileira tinha acesso à água de qualidade nesse sistema. Não quer dizer que já pudesse beber, tinha que filtrar para lá, mas era... Hã? Não, não, não. Agora não. Opa, passou para 95%. Ó, gente, 95% é quase universalização. 95% da população brasileira tem acesso à água de qualidade. Essa média esconde a desigualdade. Para a gente olhar a desigualdade, nós temos que jogar uma luz para enxergar o que aconteceu com os mais pobres. Por quê? Porque essa média está escondendo. Então, quando a gente vai discutir desigualdade, quem é que está ficando para trás? Quem é que não está sendo visto? Vamos jogar uma luz e enxergar? Olha lá. Enquanto 88% da população tem acesso à água de qualidade, somente 63% dos 20% mais pobres têm acesso. Agora vamos olhar os mais pobres, entre os pobres, 5% mais pobres do Brasil. Menos da metade tinha acesso à água de qualidade. Termina o nosso governo com 76%. Aumentou 53%, presidente, em 13 anos. Acesso à água é uma política difícil. Por quê? Porque é investimento em infraestrutura. Você não faz de um dia para o outro. De um dia para o outro você faz várias coisas, mas de um dia para o outro você não dá acesso à água. Porque a água é enterracano, certo? Tem que movimentar prefeituras, tem que movimentar governo do Estado. Não fomos nós que fizemos sozinhos. Mas o país fez isso nesse período por quê? Porque isso era a nossa prioridade, levar água para o povo. Então, olha só a diferença. Esse Brasil é muito mais desigual. O espaço que separa os mais pobres, a média da população, 40 pontos percentuais. Caiu pela metade a desigualdade. Caiu para menos de 20, certo? Isso é redução de desigualdade. Isso mostra que está bom? Não, não está bom. 76% só dos 5% mais pobres têm acesso à água de qualidade. Nós temos que fazer muito mais. Isso mostra o quê? Mostra que é possível. Mostra que foi possível, num espaço tão curto de tempo, transformar esse Brasil. Mostra que essas curvas podem se encontrar num período muito curto de tempo. Isso leva 500 anos para fazer. Isso, depois, em 13 anos, você muda tão rápido. Por que muda? Exatamente porque isso passou a ser nossa prioridade. Só rapidinho, agora vamos mostrar aqui. Só no Nordeste, são 10 milhões de famílias. Norte e Nordeste, 10 milhões de famílias. Então, a gente fica falando em percentual. Eu gosto de falar em gente. Quantas pessoas são? 10 milhões de famílias no Nordeste. Vamos olhar negros e negras? Olha só. A mesma coisa, água de qualidade, a mesma coisa que eu tinha falado no item anterior. Só que, em vez de olhar a desigualdade que atinge pobres e não pobres, ou a média do Brasil, agora nós vamos olhar brancos e negros. No Brasil, em 2002, esses dois gráficos aqui são brancos e negros, em 2002. 87 milhões de brasileiros brancos tinham acesso à água de qualidade, enquanto somente 63 milhões de negros. Mais da metade da população brasileira é de negros. Isso aqui é a desigualdade. Olha o patamar. Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu quando terminou o nosso governo? Tem muito o que ser feito. Tem muito o que ser feito. Mas isso, a redução da desigualdade, de fato, aumentou para todo mundo, certo? Mas aumentou principalmente aonde a desigualdade era maior, certo? O que era onde? Entre os pobres, quem estava na periferia, quem estava lá no Nordeste. Isso aqui tem os dados de cisterna. Todo mundo acha que quando eu falo esse dado, eu acho que foi só cisterna. Não foi. No caso de negros, são 38 milhões de brasileiros, gente. Nas cisternas, chegam a 5 milhões. Quando você pega o dado de saneamento, entre os negros, a mesma coisa aqui. Brancos, quase 70 milhões, contra negros, 44 milhões em 2002. Olha só. Praticamente, não quer dizer que está suficiente. Por quê? Porque, no caso do saneamento básico, tem muito a ser feito ainda. Falta saneamento para o conjunto da população, brancos e negros, nas periferias das cidades, sem acesso a esgoto, a escoamento sanitário, a fossa séptica e assim por diante. Mas, no caso dos negros, são 38 milhões. No caso de escoamento sanitário e de fossa séptica, são 48 milhões de brasileiros que, do começo do seu governo, presidente Lula, até o final do governo da presidenta Dilma, passaram a ter acesso a escoamento sanitário. Dá para dizer que isso é só acesso, é inclusão pelo consumo? Não é, gente. Isso é mudança estrutural. É criança que deixou de morrer de diarreia, de motivo besta, como se diz no Nordeste. Bebia água contaminada, não tinha acesso a esgoto. São 38 milhões de negros, 48 milhões de brasileiros. Significa, mais ou menos, dizer o seguinte. Nós conseguimos levar escoamento sanitário e fossa séptica para uma Argentina inteira, em 13 anos. Se nós conseguimos fazer isso, nós temos como reduzir desigualdade de acesso à água. É o que eu falei, de acesso à educação, de acesso à água, de acesso a esgoto. Mas nós fizemos isso, você vê os dados de energia elétrica, é um espetáculo. Por quê? Porque a energia elétrica, de fato, universalizou. Quem não tinha energia no Brasil, passou a ter hoje. Agora você tem só em áreas realmente remotas. São 36 milhões de brasileiros, dos quais 16 milhões com o Luz para Todos. Se a gente for olhar acesso à informação, se a gente for olhar acesso à geladeira, se a gente for olhar acesso à televisão, acesso a direitos. Porque a gente acha que direito é só acesso à educação. Não, a população também quer acesso a bens eletrodomésticos, acesso à comida. Então, nós estamos falando de um conjunto de transformações estruturais, importantes, fundamentais, que nos dizem isso. É possível, sim, alterar a desigualdade no Brasil. Para continuar garantindo que essas retas, duas curvas, se encontrem, e que, portanto, os brasileiros mais pobres, os negros, os que vivem na periferia, os que estão na área rural, as crianças, possam ter acesso a esses direitos elementares de reduzir a desigualdade, nós precisamos, de fato, avançar num conjunto de reformas, que é isso que nós estamos discutindo, falamos de reforma tributária, concluindo, a miséria voltou ao Brasil, certo? E isso também não pode nos imobilizar, certo? Quem é miserável hoje conta com mais água, conta com mais esgoto. Agora, nós precisamos fazer esse debate de forma que essa população também compreenda o que ela ganhou nesse período, certo? E hoje, o risco que nós temos é um risco de desorganização do conjunto das políticas públicas. Porque desorganização, pegar um único elemento, por exemplo, que impacta a renda da população, acabaram com farmácia popular, certo? A população antes tinha renda e tinha remédio de graça. Então, destruindo o conjunto, o impacto que isso tem na renda da população mais pobre é gigantesco. Portanto, discutir desigualdade de políticas sociais é fundamental. Não dá para discutir somente riqueza quando a gente fala de desigualdade. Mas temos que começar a discutir por lá também. Temos que discutir o conjunto dessas agendas. E é importante, só para fechar, que a gente consiga ganhar um debate na sociedade. Porque o combate à desigualdade não é só bom para o pobre. Não é só uma questão de justiça social. Não é só uma questão de acesso a direito, a dignidade. É também importante por quê? Porque a desigualdade é um obstáculo ao desenvolvimento econômico. E, portanto, é importante que o conjunto da sociedade, inclusive dos empresários, daqueles que têm dinheiro, consiga entender que desigual como nós estamos, nós não vamos avançar. Muito obrigada. 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 Obrigada.